Uma chuva com fortes ventos na tarde e noite de sexta-feira 27 de agosto em Autos provocou grande prejuízo em residências, estabelecimentos comerciais e vias públicas. Várias ruas ficaram alagadas, houve quedas de árvores e a fiação elétrica foi seriamente afetada, tanto que faltou energia por várias horas. O sistema elétrico foi reestabelecido apenas 9 da noite, após a falta de energia, que começou às 5 da tarde. Árvores foram ao chão e a principal avenida, a Francisco Raulino, foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal por conta de árvores caídas e alagamentos na entrada da cidade para quem vem de Teresina. A cidade de Autos está situada a apenas 42 quilômetros da capital do Piauí. Confira alguns vídeos coletados pelo canal. Uma ventania fora do comum que está dando aqui. Agora a energia faltou. Uma ventania fora doense. A outos está sendo remarkably encontrada com toda a gente. Uma ventania fora doense. É muito legal. Isso está muito legal. E sim. A verla está muito legal. E aí 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 Aquela árvore em frente ao comercial do Castelo aquela parada de ônibus lá Aí O que aconteceu aí ó A ventaninha derrubou a árvore ó Rapaz Aí É dois Aí Pegou até a placa Acredito que menos mal que não pegou a fiação Aí Ficou pelo tronco mesmo ó Aí Parar o negócio aqui em altos aqui foi sério meu amigo E aí É Columbry E aí A CIDADE NO BRASIL